Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana, saindo aqui de casa agora e indo novamente em direção à Floresta do Inferno, que eu fico perdido o tempo todo. Agora que eu entrei nela, posso trocar ideia com esse maluco aqui? Que eu escolho aqui os lugares que eu posso teletransportar. Vou primeiro para o negócio da chuva aqui. Opa, itemzinho. Opa, bichos. Ah, que lindinho. Ah, maldito. Esse copo é maneiro mesmo. Não dá para negar, não. Opa, matei os dois. Mais um zumbi para destar o sarrafo. Oh, caceta. Olá, eu vou jogar uma magia em você para você não ficar perdido. Ok. Agora eu tenho que voltar para a entrada. Agora eu falo com ele de novo e vou em direção à Floresta do Inferno. Tá. Eu acho que é para cima, né? Falar com esse bicho. Acho que é esse aqui que tem que falar. É, 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 eu gosto do Silken. Prazer em me conhecê-lo. Você quer se livrar, tipo, da, da magia maligna que jogaram em você? Ah, sim. Você faria um favor para mim? Sim. Ei, ok. É que é alguma coisa de magia que tira demônio. As fadas dessa floresta estão agindo bem estranhos. Então, você poderia tentar descobrir por que elas estão assim? Ok, eu vou. Sério? Ah, obrigado. Hehehe. Comecei a missão. Ah, fada murmurante. Então, agora, novamente, eu tenho que voltar para a entrada. Só que eu vou pelo jeito mais fácil, né? Que é assim que eu entro no território das fadas. Ih, caceta. Elas mataram uma parada. Esse pedaço de lixo não tem nenhum poder elemental. Nós precisamos de alguma com melhores poderes para tornar a nossa rainha. Traga a sacerdotisa do tempo de gato. A sacerdotisa parece uma velha de milhões de anos. Ela é a única, a verdadeira, que precisa ser? Não. O Lorde Irving disse que a sacerdotisa tem 26. Nosso Lorde errou a idade dela? Isso é muito novo. Nossa última rainha tinha 28.752 anos de idade. A nova rainha é humana. Eles apenas vivem, sei lá, uns 500 anos. A vida deles é tão curta. Eu ouvi que é ainda menor. Por que o Lorde escolheu um humano para ser nossa rainha? O que vocês estão fazendo com ela, fadas? Eita. É, parece que o tempo de vida das fadas também não curou muita coisa não. Você está bem? Você, me leve para, leve ela para Rosite, Rosiote. Rosiote devia estar ao leste daqui. Eita. Ele vai poder ajudar ela. Ele é um dos sábios. As freiras andam por si mesmas em seus próprios pés. Nós não vamos nos apoiar nesses sábias. Bem, é um dos sábios também que eu devo ter que levar aquele bichinho para falar. Malditas fadas. Onde eles viraram capangas de irvens? Essa floresta das fadas. É melhor você meter o pé. Nós não devemos começar nenhuma guerra entre humanos e fadas. Vamos evitar batalhas, se puder. Você que chegou e matou cinco fadas numa porrada. Que isso? Vai meter esse papo para cima de mim? Vamos continuar indo, então. Por aqui, eu não tenho mais fadas para ela me transportar de volta. Vou largar ele e abicurna, então. Tei. Slip-Eye. É... Para onde? Para cá? Não, não tem nem como ir para lá. Então, deve ser para cá mesmo. Opa, dois bichão desses. Opa, dois bichão desses. Tei, morreu. Não, eu quero dinheiro também. Hahaha, que chocorinha que fofo. Muito pequenininho. Ô, caceta. Opa, da XP, que delícia. Que bicho estranho. O que humanos como você estão fazendo aqui? Suma da minha vista. O que está acontecendo? Apenas com você, um homem veio aqui e perguntou sobre o Lorde Irving há um tempo atrás. O Lorde Irving viveu na Terra das Fadas pelos últimos 10 anos. Ele tem o sangue de demônio nele e ele tem um poder absoluto. Ele vai se tornar o rei dos dois mundos. É tudo que eu posso te contar. Agora, Metal Bear, ou você será punido. Eu tenho que lutar contra ele? Você será punido. Ah, é isso mesmo. Eu vou deixar o sangue de demônio dominar o mundo. Não, não, tá doido. Eu sou o protagonista. Eu bato, depois pergunto. Você não sabe por que está apanhando, mas eu sei por que eu estou batendo. XP. Oh, desgraça. Tem, 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 tem. Pô, isso aqui... Fica deixando o tonto, cara. Pelo amor de Deus. Ah, dá de decudo. Ah, que ódio. Ah, qualquer porradinha nele quando ele está girando ele fica tonto também. Então, dá pra ficar na vantagem. 600 XP, muito bom. Uma delícia XP. Muitas fadas estão com ódio da humanidade. O que nós devemos fazer, Rosiotti? Ah, ele é um sábio. Ele está dormindo o tempo todo. Bem, o que... Não sei, ela falou alguma coisa. Você tem certeza? Ah, não sei o que falou ali não, mas vida que segue. De mão ali fora, a cidade... Quest concluída. Quest? Por que eu ia falar cidade, pelo amor de Deus. É, vamos voltar agora pra casita, né? Cheguei aqui, tudo bonitinho. Vamos logo indo em direção ao nosso quarto. Porque a gente tem a importância, depois de cada missão, vim aqui e trocar ideia com o cacto. Floresta pela diversão, que aí vai botar no diário vegano dele. E é aqui que eu finalizo o vídeo, onde vou estar fazendo mais uma missão, é nóis.